Já não dá pra disfarçar que eu te amo Já não posso mais esconder que eu te quero sim Tudo em mim, se a voz se adora em você, amor Nada existe, se você não me quer, é só dor Todo tempo eu corri no vão da estranda Em tão poucos encontrei um quase nada Minha vida é o meu destino, é só teu amor Te preciso encontrar A sonho meu, minha cor E se tento me enganar na hora H O teu nome sempre em minha boca Vai estar No meu coração gravado Com a sua tatuagem Hoje eu vejo até em sombra A tua imagem Só de mim Não sabia que ia ser assim Juro, nunca eu senti Um amor tão grande Me dá teu sim Só de mim Nunca imaginei Ser tão forte O amor que eu te tenho É minha sorte O amor que eu te tenho É minha sorte E eu te tenho queibel Tchau Obrigado.